Antes da gente começar a compartilhar a informação com vocês, só para poder a gente conseguir validar se a gente está realmente na linha de acesso no certo e se o que a nossa percepção está sendo a de vocês também, conta aqui para a gente, pode ser com o microfone aberto, pode ser no chat, o que vocês estão hoje vendendo que realmente está trazendo resultado rentável para vocês hoje? Vocês estão focando em algum público específico, em alguma estratégia que esteja rodando assim 100% para vocês? Alguém dá uma dica? Consegue dar um feedback aqui para a gente? Milena está fazendo portabilidade NSS. Está todo mundo focado bastante na portabilidade, a gente acredita também que a portabilidade hoje é um produto muito rentável, né? A nossa preocupação, quando a gente fala sobre focar portabilidade, é que ela depende muito de como é que está a realidade financeira da pessoa em começar a trabalhar com a porte. Por quê? Porque a portabilidade é uma operação que a gente precisa fazer um volume alto e aguardar muitos dias para receber o primeiro comissionamento. Então, a pessoa tem que estar com uma realidade estabilizada para que ela consiga trabalhar por pelo menos três semanas sem receber nenhuma comissão. E ela precisa estar consciente de que ela não vai conseguir pagar 100% daquele saldo que ela digitou de proposta na ponta. Então, como a gente vê que tem muita gente no mercado enfatizando muito a portabilidade e tem pessoas que largam tudo para fazer a porte e depois acaba se frustrando porque ninguém fala, né? Porque não se paga 100% da proposta, ninguém fala que leva três semanas para poder conseguir finalizar. Às vezes tem que redigitar porque o número de contato é raro, porque o saldo não bateu. Então, assim, a portabilidade eu acho que realmente ela rentabiliza, mas tem que ter uma maturidade, uma consciência para o negócio, para que você se prepare para ficar trabalhando algumas semanas sem ter retorno de comissionamento. Então, se dentro da tua realidade está confortável assim, ótimo, porque também depois que você fizer a terceira semana, a quarta, começa a pagar saldo de ocorrente, você já começa a ter fluxo de caixa semanal ou diário. E hoje, devido ao que a gente está passando com estabilidade mesmo de WhatsApp, aí, por conta disso, as empresas de SMS aumentaram o preço, porque viu que é a oferta e a procura. A galera começou a precisar e eles automaticamente valorizaram o passe deles para SMS, né? A Certiva, que é a ferramenta principal que a gente sempre usou, ela está tendo estabilidade na entrega, na criação de link. Então, a segunda empresa que a gente conseguiu achar está em torno de sete centavos por envio. Então, assim, não está barato a gente conseguir fazer prospecção em massa. E aí, o que a gente pensou? Se a gente fizesse um fluxo contrário, se a gente precisasse entrar em contato com o cliente, que a gente tivesse certeza que realmente tem algo factível para poder oferecer. Eu comecei a procurar parcerias e fontes para a gente conseguir colocar isso em prática. A gente já sabe que existe a higienização de saldo para cartão benefício em lotes já não é de hoje, porém, também não é um serviço que é barato. Não é barato e, muitas vezes, é limitado por usuário. A gente já teve históricos de bloqueio definitivo em alguns bancos por conectar as nossas contas em robôs de higienização. Acho que dentro do mercado que o pessoal vende, assim, sem estar legalizado, é em torno de 800 a 1.200 reais por mês e te dá um limite de 500 consultas por dia e não te garante que você não vai ter um bloqueio. Aí você tem que ficar criando usuários meio que fake, tirando certificação para a família toda para poder conseguir colocar um monte de senha lá dentro e conseguir chegar nessa meta de 500. Então, não é um fluxo tão fluido assim também quando a pessoa vende o serviço para você. Ela não fala que você precisa alimentar ali o robô com várias contas, que você tem que parar um computador só para poder fazer isso. Enfim, então a gente compra achando que é o melhor dos mundos, mas na ponta existem alguns pontos específicos que se a gente não fizer, a gente não consegue chegar no final. Alguém aqui já usou algum robô, assim, no mercado para higiene da margem? Consegue dar um feedback para a gente aqui sobre como é que foi o resultado? Se fluiu ou não? Até robô de FGTS também, tem bastante gente aí que estava usando. É, todo robô de margem, ele segue o mesmo fluxo, né? A pessoa entra com a tua senha dentro do banco e automatiza aquilo que você iria fazer de um por um. Só que quando você não faz isso por um API licenciado pelo banco, o banco vai perceber que você está consultando um número muito grande que não está compatível com o número que você faz de digitação ali na ponta. Então, automaticamente, ele vai entender que você está gerando uma automação ali não autorizada e vai bloquear teu usuário por definitivo. Você não consegue mais ter senha naquele banco. Então, assim... Oi, Elê. Washington, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, amigo. Bom dia. Ué. Então, eu usei na época, só que assim, a pessoa só instala o robô, você tem todo aquele processo, né? De subir a lista, esperar lá uma hora, duas horas para ser higienizado, enfim. Tem que ficar atento no robô também, né? E aí, a gente tem que partir para um lado. Ou a gente faz essa extração já com a margem, ou, no caso, eu sou praticamente sozinho aqui, fica complicado. Ah, vai subir para depois higienizar, para depois botar o saldo, entendeu? Tem uma pessoa que... Ela está entregando lista de FGTS já com o robô. Ela faz todo esse trabalho e manda a lista já com o saldo do dia, entendeu? Então, bom, tem que ver essas variáveis mesmo aí. Tem que ver... Eu já vi conversando com algumas pessoas que estão contratando uma pessoa só para TI, para deixar subir na lista, colocando o robô, perder o número, faz a reposição, enfim, né? Tem que ver o caso aí de cada um, né? Para se adequar. Exatamente, porque requer todo esse... É uma coisa que não dá para você... Embora seja uma automação, você não consegue deixar ele lá largado trabalhando sozinho. Você tem que ter alguém... Não dá. ...que está dentro das campanhas. Se o robô dá pau, entendeu? O que você faz, né? E aí? Pois é. Exatamente. E quando... Eu sei porque muita gente já ofereceu. A gente já pagou alguns e foi... A gente não imaginava que teria todo esse trabalho. A gente não teve tempo hábil para poder se dedicar para ele. Até contratar uma pessoa para fazer isso exclusivo. O que aconteceu? A gente perdeu o dinheiro porque a gente não conseguiu utilizar. No primeiro bloqueio a gente já se desesperou. Não conseguimos reverter o bloqueio no banco na época. E aí o medo de colocar outro usuário. Aí a gente começou a patinar ali sem ter resultado. E aí foi quando eu comecei. Eu falei, cara, eu preciso encontrar uma solução que a gente precise prospectar menos clientes. Pelo menos até que as coisas voltem ao normal. Então não dá para a gente sair dando tiro no escuro. Eu preciso ter a assertividade online das informações para eu saber. Poxa, se hoje eu consegui mandar somente 100 WhatsApp, eu tenho 100 pessoas interessadas. Então, e para você puxar 100 pessoas interessadas quando você não consulta nada antes, você tem que mandar 2, 3, 4 mil mensagens de WhatsApp. O SMS é a mesma coisa. Para a gente conseguir trazer 100 simulações positivas por dia de SMS, bota aí 5 mil, 15 mil, 10 mil, dependendo do público, para poder conseguir trazer 100 simulações ali de cliente apto para poder contratar. E tomar muito cuidado, tomar muito cuidado, Lê, que tem muito picareta aí vendendo robô, tá? Muito. Eu já tomei uns 2, 3 golpes aqui fazendo, juntando pessoas, né? Para contratar um robô. O cara não, o cara não... Não entrega. Não entrega, Lú. Não entrega. Não entrega. A gente passou por isso e recebeu alguns feedbacks também disso, gente. Porque na hora que vende a proposta é algo muito interessante. A gente acha que, pô, tem um funcionário trabalhando para você. É mais ou menos essa ideia que você pensa. Mas, né, quem entregou não falou como é que era o trabalho que tinha por trás de tudo isso. Então, foi quando eu fui atrás de algo que me desse segurança para isso. E qual a forma de ter segurança? Só se fosse algum contato de dentro do banco. Alguma vantagem que o banco me daria para poder eu conseguir fazer isso sustentável e com 100% de certeza que ia rodar. Eu não podia contar com nenhum fornecedor externo para isso, né? Não. Também acho que não. Os caras somem. Os caras no começo é maravilhoso. É louco, cara. É cada situação... Para você ter ideia, né? É Corban dando golpe em Corban. Aí, nessa, eu descobri que o fornecedor do robô pagou dinheiro para um Corban para indicar. Aí, é complicado. O negócio privado que mais tem. Posso divulgar? Posso colocar lá no grupo? Posso não sei o quê? Te dou uma licença de graça? Não sei o quê, né? Então, assim, a gente sabe como é que é ali no... Vamos dizer, no off, né? As tretas que acontecem. Aí, só para vocês terem uma estatística, né? Tipo assim, sobre essa questão de ligar no escuro. A gente colocou a discadora para rodar, né? Abordando aí cliente de governo. Sem higienizar a margem. E, assim, para a gente conseguir chegar em seis simulações, são quase quatro horas de discadora falando com o cliente. Aí, de seis simulações, tem três clientes que podem. A matemática, no final, fecha a conta. Porque se tu fecha um contrato com tíquetes médios de R$ 7,500, colocando aí 22 contratos nessa média por mês, pô, dá um retorno bem positivo. Só que, cara, quatro horas falando é maçante. Não sei quem aqui ainda tem saco para isso. Então, assim, não dá. Então, a menos que você consiga gerar uma equipe e você contrate ali algumas licenças, enfim. Para ter expertise de treinar a galera e começar a ter retorno, leva um tempo. Então, a gente vem fazendo alguns testes, né? E aí, quando a gente fala sobre ter um saldo antes de fazer o contato, receber para o magistrador um saldo higienizado, a gente pega aquelas quatro horas e torna 40 minutos. E são 40 minutos conversando com pessoas que realmente têm o que ser feito, o que oferecer. Então, aí muda toda a realidade do negócio, né? E o que a gente entende hoje, né? Aporte, de fato, é algo bastante rentável, mas também que gera muito trabalho, principalmente de acompanhamento. Então, quem trabalha sozinho, acaba demandando muita energia para poder acompanhar e tentar reverter o máximo possível daquilo que você digitou na esteira. Então, o que a gente pensa hoje? Que o melhor dos mundos é a gente conseguir trazer ali para a operação um produto que seja de ticket médio-alto, mas que a gente consiga pagar o contrato no mesmo dia e que a gente consiga receber a comissão em demais dois. É o que a gente entende que realmente faz sentido para a gente poder conseguir gerar a caixa diária e se movimentar e reinvestir em conseguir ter condições financeiras de colocar o WhatsApp, de colocar SMS, de ir trazendo outras ferramentas de prospecção e amadurecendo ali a operação. Então, quando a gente pensou que nesse momento o que a gente acha que é mais vantagem é o governo. Porque a gente tem o Banco Master, que tem, não lembro agora mesmo, 120 convênios, né, eu acho? É, mais de 100. A gente tem o meu Cascard, embora ele seja um concorrente direto, eu e a Lu batendo um roteiro não são tão concorrentes assim, porque tem muito órgão que um faz, o outro não faz, que um haver batendo os 200% de margem, e o outro menos por cento, o outro precisa de token, o outro não precisa. Então, se a gente comparar os dois roteiros, a gente consegue trabalhar com os dois bancos simultaneamente. Então, foi quando eu comecei a abrir a minha mente para o Banco Master, e aí chamei a linha do meu Cascard e falei, amigo, olha só, a gente teve uma visão assim, chamou a conclusão que a gente vai trabalhar com os dois, e a gente abriu o juros lá, não, Lê? Sabe? Vocês têm liberdade para isso. O Master está vindo forte, hein, Lê? O Master está vindo forte. Ele já está forte um bom tempo. E ele tem tudo essa tecnologia que o meu Cascard não tem, né? É, e ele vem forte com convênios, né? É um Santander da vida aí, né? Vai vir prefeituras, então... Exatamente. É interessante mesmo. Entendeu? Então, assim, eu falei, não, vamos correr atrás disso, porque agora é o que vai trazer para a gente essa movimentação, o famoso para ontem, né? Que a gente vive, porque não tem jeito. A gente não dá para a gente poder ter uma demanda de trabalho muito grande e, no final, a rentabilidade não ser compatível com aquilo que a gente se dedicou para poder trazer como resultado, né? E aí foi quando que eu tive a reunião lá com a galera lá do topo e consegui trazer por esse processo de automação, onde eu vou ter uma senha Master que vai me dar consultas ilimitadas, automáticas, ali dentro do sistema. Então, aí o negócio já começou a mudar. Só que para isso acontecer, o que eu tenho que ter? Expressão de venda? Porque senão eles vão me dar uma carta de confiança. Mas se eu não entregar aquilo que eles esperam de mim, essa minha senha vai cair por terra. Então, assim, eu pedi um prazo para mostrar essa expressão porque eu me garanto no meu trabalho e eu vou ter que correr atrás para poder entregar aquilo que eu me comprometi. Por isso que eu até vou compartilhar aqui uma carta que eu falei. A gente não vai criar nenhuma expectativa além daquilo que eu sei que está certo hoje. E o que está certo hoje? Eu pedi 30 dias, na verdade 45, 15 dias de implantação e 30 dias de trabalho ali duro, entendeu? Para poder eu mostrar a meta que eu me comprometi a entregar para eles e eles continuarem mantendo aquela minha senha que eu vou poder alimentar os meus robôs para poder trazer as consultas para mim de forma ilimitada. porque ninguém consegue vender milhões com uma senha, com uma consulta, com um funcionário. A gente precisa trazer braço para dentro. E eu fui bem transparente com relação a isso. Então, assim, tudo que a gente vai fazer aqui de movimento, eu vou garantir para vocês por 30 dias. Então, daqui, passou 30 dias, né? Aí eu vou voltar a conversar com a pessoa que me deu toda essa liberdade e falar, e aí, você gostou do meu resultado? A gente pode continuar contando com isso? Aí eu vou falar, gente, eu consegui a alçada para a gente fazer isso de novo no próximo mês? Ou então, gente, infelizmente eu não consegui vender aquilo que eu estimava de vender, então eu não vou conseguir fazer isso de novo o mês que vem. Mesmo que algumas pessoas tenham tido um resultado maravilhoso, eu não vou poder garantir que isso vai ser por muito tempo. Eu pedi 45 dias e eu vou trabalhar em cima disso para poder conseguir manter isso. Mas isso pode acontecer ou não. Eu vou dar uma melhor, mas certeza a gente só vai ter no final do relatório. Então, tudo que a gente vai falar aqui vai ser para 30 dias. E depois de 30, a gente conversa de novo e vê se a gente vai conseguir replicar e se vai valer a pena para todo mundo continuar. Até por algumas experiências que vocês já sabem, acho que a gente está tentando ter mais cautela do que a gente já teve a vida toda. Deixa eu compartilhar aqui. Se alguém quiser ir falando alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Eu vou só compartilhar aqui o Mava, que eu fiz para poder eu não esquecer de nenhum ponto importante, porque a gente já criou aqui algumas estratégias e acho que vale a pena eu não esquecer de nada. Não dá para não ter isso. Isso aqui é a minha memória virtual. Gente, está fazendo sentido para vocês? Coloca aqui, vocês estão conseguindo acompanhar. Estou falando muito rápido. Estou um pouco enferrujada de Zoom. Treinada, eu ia dizer, né? É, estou um pouco... Pois é, estou um pouco... Mas nesses últimos dias eu tenho assistido e não apresentado. Então, a gente está um pouco enferrujada. Mas a galera fica quietinha de manhã, mas eu sei que vocês estão aqui. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é não vamos nos limitar a somente um governo ou uma prefeitura. Vamos higienizar de acordo com a que for mais rentável na semana, considerando os principais pontos. Aí eu coloquei aqui. Isso aqui é tudo... Isso aqui é a visão nossa, minha e da Lu, na prática, com o feedback de alguns gerentes comerciais que a gente vem trocando e alguns colegas que já estão há mais tempo com foco 100% em governo para a gente poder conseguir trazer esses dados, tá? A prefeitura ou o governo que estiver com o melhor comissionamento, que tenha contrato com exclusividade daquele banco, que a gente automaticamente não vai ter concorrência. O convênio que acabou de abrir, no caso do meu cashcard, porque são convênios pequenos. Então, a gente consegue ter um convênio novo e trazer, tipo, 10 mil pessoas que não têm cartão, que nunca pôde ter, que não sabem como é que funciona. Então, a gente consegue... A gente não, no caso, se for meu cashcard, a gente consegue a base, mas a base não vai estar higienizada porque o meu cashcard ainda não libera um API para a gente conseguir fazer essa consulta. Só que todo mundo tem margem, porque o convênio acabou de abrir, ninguém nunca pôde fazer cartão benefício. Então, a gente já vai direto ali naquilo que está certo. É uma maior porcentagem de limite de margem para usar, que não precise de token para poder consultar a margem, e que o portal seja mais estável, não saia tanto do ar. A gente já sabe que tem uns que é só por Deus e tem outros que rodam ali legal. Então, aí, a gente, como tem esse feedback de dentro do banco, a gente consegue navegar ali com segurança dentro desses dados que a gente recebe todos os dias essa informação. O nosso bom dia hoje é isso. O portal está fora, esse portal está funcionando, isso aqui aumentou o limite e tal. E aí, a galera fala assim, mas eu estou em São Paulo, eu vou abordar o governo do Rio, eu estou no Rio, eu vou trabalhar no Rio de São Paulo. Como é que a gente faz hoje aquilo? A gente não trabalha com 10, 20 convênios e sai disparando tudo para todo mundo. A gente foca um, pega aquela base, trabalha aquela base inteirinha e depois vai para o segundo. Então, no máximo, dois ao mesmo tempo. Só quando a gente encerra toda aquela base é que a gente vai para o próximo, né? E aí, como é que a gente consegue fazer isso? A luta é Santa Catarina, eu estou no Rio. Os colaboradores espalhados por aí. O que a gente faz? A gente unifica. Toda vez que a gente vai focar num convênio, a gente vai lá no BRDID, contrata um número fixo, no máximo dois, cada um custa R$ 26,90, e faz uma campanha dentro da... A gente unifica. Se for fazer ligação, a gente vai fazer naquele número. Se for mandar o WhatsApp, a gente vai mandar naquele DVD. O nosso WhatsApp principal, que vai ser o receptivo do cliente de retorno de campanha, vai ser naquele DVD. Se a gente mandar uma campanha de SMS, o link do WhatsApp vai ser no mesmo DVD. Então, o cliente vai suspeitar que você não está naquele lugar, de repente, pelo teu sotaque. Aí, você vai escolher se você vai querer falar para ele que você está em outro estado, mas que você é responsável regional daquele estado, daquela prefeitura específica, ou você vai falar que se mudou recentemente, aí vai caber de como você vai sentir a vontade para passar essa informação. Só que, no mais, o cliente não vai te rejeitar sem te conhecer, porque ele viu um DVD diferente. Então, ele sempre vai ter a sensação de que ele está falando com alguém que está do lado da casa dele. Então, é uma estratégia que super funciona e que é muito barata. A gente já trabalhou, quando a gente começou a testar governo, a gente trabalhava com um número para cada governo. Aí, foi fluido, a gente foi trazendo dois, foi trazendo três, mas, no mais, não é suficiente para você conseguir unificar. Ainda mais quando você trabalhar com base higienizada de margem, você não precisa ficar mandando um milhão de mensagens. Se você está com pouco caixa, você coloca, se você dispara 500 SMS com margem higienizada, você já fecha qualquer três, quatro, cinco contratos. E, assim, você vai precisar ter, pagar 500 SMS e, vamos dizer, um número virtual. Então, você vai pagar aí, vamos dizer, SMS a sete centavos, vai gastar 35 de SMS, 26,90 de um número virtual para fechar três, quatro, cinco contratos. Uma comissão que é rentável, comissão chegando a 28%, dependendo do convênio, pagando o cliente no mesmo dia, recebendo a comissão em dois. Então, assim, não tem hoje dentro do mercado, dentro do que a gente fala sobre consignado, algo que vai trazer para a gente um retorno mais rápido do que convênios nesse momento. E aí, como eu estou falando para vocês, se você for tirar uma base da tua área, mas eu não consigo trabalhar em outros lugares e tal. Se você quiser trabalhar com exclusividade para a tua região, você vai ter que estar muito preparado financeiramente para você higienizar uma base sozinha, para você ter um robô só para você, para você ter tudo só para você, você vai ter que gastar qualquer cinco mil. Para trazer exclusividade só porque você não consegue trabalhar a tua região, aí eu acho que não faz muito sentido. Você pode gastar sessenta, você vai gastar cinco mil só para você falar que eu sou local. É vaidade, não vale a pena. É um investimento muito alto, desnecessário. Então, a gente tem que abrir a nossa mentalidade com relação a essas possibilidades. quer falar alguma coisa? Até para complementar um pouquinho do que você falou, amiga, a gente já está desde o início do ano falando sobre isso, sobre diversificação, sobre trabalhar governos e tal. Então, já está bem na hora da galera ter um amadurecimento porque como a gente está tendo tanta oscilação no INSS, olha só pelo tanto de coisas que já se passou esse ano. Os bancos pararam de operar, a taxa já caiu, já voltou ao normal, já caiu de novo, sabe, da taxa estabilidade. Então, assim, é a gente viver naquele sofrimento se a gente ainda não tem um plano B, né? Então, é importante que vocês parem e comecem a olhar para esses outros convênios e começar quanto antes a aprender. Porque é aquela coisa, né? A gente sempre, quem sai na frente, né? É que acaba tendo aí o melhor retorno, acaba conseguindo ter um pouco mais de experiência para trabalhar com esses convênios. Então, quanto antes a gente começar a trabalhar, quanto antes a gente começar a conhecer melhor, né? E já sai na frente. Exatamente. Então, assim, não que vocês tenham que abandonar a portabilidade NSF não, tá, gente? Mas que eu acho que vocês podem experimentar, sentir a temperatura desse convênio, desse produto, que aí vocês vão entender que não precisa gastar tanta energia com portabilidade, que ela não é o melhor dos mundos nesse momento. A gente tem outras coisas muito mais rentáveis e menos para conseguir trazer resultado, tá? Aí eu coloquei aqui, eu até mandei um áudio lá no grupo falando, fazendo um resumo sobre isso, porque é um movimento diferente que a gente está fazendo aqui, né? Eu coloquei assim, você vai investir somente uma vez e vai ficar no grupo por quatro semanas e voltamos a conversar no final do ciclo para saber quem vai continuar. Aí eu coloquei assim, eu marque na sua agenda toda terça-feira que vai ter um encontro ao vivo com a gente, onde vamos compartilhar treinamento operacional para vocês conhecerem no zero, o contra-cheque, como consulta a margem, o passo a passo da digitação, como é que vê o status de pendência, quem pede para solucionar, quando vai precisar da atuação da mesa, tá? A gente vai trazer feedback sobre as reivindicações que a gente está usando para prospectar, bem claro. E, galera, é o seguinte, segunda-feira a gente mandou tantos SMS, gerou tantas simulações, pagamos tantos contratos, a gente vai trazer o dashboard mesmo ali que a gente faz de investimento versus retorno de contrato pago para vocês conseguirem também ter uma segurança para investir em ferramentas aí do lado de vocês também, tá? Vamos compartilhar em tempo real as copies de cada convênio para cada ferramenta e dizer qual está dando certo e qual não está dando. Por quê? A gente tem o costume de compartilhar só aquelas que fluíram. E a gente percebeu que algumas pessoas usavam aquela que estava fluindo, mas também usavam algumas delas. E algumas delas que elas estavam usando foi algo que a gente já testou e viu que também não valia a pena. Então, a gente vai compartilhar com vocês aquela que está fluindo e aquela que não está. Porque se você tiver utilizando o permissão experimental que a gente já viu que não está fluindo, você já economiza um tempo e dinheiro, tá? Vamos deixar na descrição do grupo o link do mapa mental com o fluxo de atualização da negociação de ponta a ponta na ordem certinha que já executamos todas as ações da hora que iniciamos o contato com o cliente até a hora que o cliente recebe o valor da conta, tá? Gente, está dando um time aqui porque eu não sei o que eu fiz aqui no Zoom que ele estava mandando eu baixar alguma... Não sei se está aparecendo para vocês alguma extensão aqui no Chrome. Eu não consegui... Eu não tive tempo de entender o que ele estava me pedindo para eu fazer, mas que eu não consegui atualizar. Se por algum caso eu caí, eu mando algum outro link. Está um azulzinho para eu clicar em extensão, mas eu estou com medo de clicar e cair antes da hora. Então, a gente vai continuar. Se precisar, a gente volta. Está aparecendo para você alguma coisa desse tipo? Uma tarja azul pedindo para eu clicar em extensão? Ainda não. Graças a Deus. Vamos continuar, então. E aqui eu coloquei assim, toda sexta-feira vocês vão receber um novo lote de base para prospectar. É possível que a gente consiga enviar mais de um lote por semana de acordo com a quantidade de clientes com valor disponível que retorna para nós. Então, assim, como é que vai ser isso? Diferente das indenizações de lote, com o número de cadastros menores, nós vamos enviar o mesmo cliente para todo mundo. Tudo que eu conseguir extrair, eu vou dividir por partes iguais e mandar para cada um. Então, quando vocês fizerem lá o pagamento, a gente vai mandar um formulário para vocês preencherem com o e-mail e toda sexta-feira a gente vai mandar lá dentro do e-mail aquele lote. Então, se a gente vai colocar 30 pessoas e a gente vai higienizar 30 mil nomes, a gente vai mandar mil para cada um. Então, vai ser vai ser lote exclusivo, não vai trabalhar todo mundo o mesmo cliente, porque a gente está falando de um milhão, a gente está falando de 30 mil, 50 mil, 100 mil. Então, assim, ah, mandei na terça-feira. Eu não sei como é que vai ser, vai ter uma pessoa que vai conseguir ir lá prospectar todo mundo. Vai ter outra que vai ter, ah, não vou comprar um chip, não vou isso. Então, assim, já prospectou todo aquele lote e precisou antes da terça, vai mandar um e-mail lá ler, já tem algum outro lote disponível, eu tento antecipar dentro daquilo que já está higienizado, tá? Então, a gente vai ter essa liberdade, eu vou pedir para que seja por e-mail, porque como eu vou estar ali dentro da operação também para poder conseguir trazer dados para vocês, se mandar no WhatsApp eu posso ter uma nova aqui para responder. No e-mail eu vou estar ali no computador, eu vou ver quem mandou, quem fez o pedido, eu já vou ter o drive dos lotes que já estão prontos e eu vou lá e vou mandar para poder reabastecer. Então, terça-feira a data fixa, mas vai dentro do tempo de vocês. É lógico que assim, olha, eu tenho um call center com 12 operadores, eu não vou conseguir alimentar 12 operadores até porque vai ser desleal com uma única cota para você, mas a gente vai tentar chegar num parâmetro igual, médio para todo mundo. Quem tiver uma operação maior vai ter que investir mais de uma cota porque senão vai ser, quem trabalha só vai saindo desvantagem com relação ao número de cadastro que vai receber, tá? Então, não vai ser assim, ah, eu comprei uma base e vou trabalhar ela. Não, a gente vai junto durante um mês, eu vou reabastecer a operação de vocês até a gente conseguir concluir esse ciclo, tá? Ficou claro para vocês essa parte? Dá um ok aqui para mim. tá todo mundo dormindo, gente, hoje não é possível. Sexta-feira, né? Tá todo mundo meio cansado acho que é da semana. Muita emoção, né? Tá, todo mundo fica, eles ficam reflexivos, né? É. Seu chat tá com algum delay aqui, tá demorando um pouquinho para aparecer, mas vamos lá. Gente, a gente vai dar a oportunidade para vocês a terem a senha abaixo da gente, tá? Mas isso não é obrigatório para participar no projeto. Lê, eu já tenho senha, eu quero continuar digitando a minha promotora, ok. Você vai receber a base igual, vai receber a estratégia igual, vai receber a copa igual, vai ficar no grupo igual. O que vai diferenciar para quem vai pedir o usuário abaixo da gente e quem não vai, né? Eu botei aqui todos os usuários que pedimos são abaixo da nossa senha master. Então, a gente vai conseguir atuar na mesa de liberação. A gente já solicitou um acesso personalizado ao Nuvídeo. Não sei se vocês conhecem esse sistema, mas é um sistema unificado que o cliente recebe um link único e ele vai e coloca o CPF dele. Então, o próprio sistema vai lá dentro do sistema do banco, consulta a proposta que está em andamento, já abre o link para o próprio cliente formalizar ali a proposta através de um vídeo com os dados que foram digitados e o cliente já confirma. Então, o próprio robozinho vai lá e já coloca aquele vídeo, armazena uma cópia no drive para a gente e coloca no vídeo da proposta. Então, a proposta automaticamente é paga mais rápido. Só esse sistema tem um plano a partir de R$ 499,00, R$ 599,00, se eu não me engano, para quatro operadores só. Então, é um investimento que eu acho que vale super a pena porque a gente não precisa ficar parando para ligar para o cliente no WhatsApp, fazer o vídeo novo. você já vai tudo no automático. O contrato entrou na esteira, você mandou o link para o cliente, o cliente já vai fazer tudo sozinho, você já vai ver só a proposta na esteira, tá? As condições vão ser pagas direto na conta de vocês, tá? A gente vai conseguir uma alíquota do ZapStream para quem for querer enviar o WhatsApp em massa. Lembrando que o ZapStream ele não dá para a gente ser tão agressivo, você não vai conseguir e acho que nem vai precisar mandar essa mensagem num dia só, tá? Então, dentro do que a gente está trazendo como estratégia, tá bom? E aí, se vocês conseguirem vender pelo menos 50 mil, eu já também estou conversando sobre essa meta, ela é inicial, eu consigo liberar para todo mundo, mas você conseguindo pelo menos 50 mil de produção, eu já consigo um CRM para você gerenciar a proposta e o colaborador de vocês lá, tá? E aí, podendo a gente conseguir também conversar sobre ginação de FGTS para vocês, já com o CPF de vocês lá dentro do próprio CRM. Então, isso aqui eu só consigo com produção, porque é uma negociação entre banco, promotora e CRM, tá? Então, vocês não ficam engessados a pedirem sem abaixo da gente, mas, se vocês quiserem fazer isso para poder somar força, para a gente poder conseguir trazer produção expressiva e continuar negociando lá diferenciais lá dentro, eu consigo hoje compartilhar com vocês os benefícios que eu recebo, tá? Mas aí vai de vocês avaliarem sobre o que vocês já recebem, para onde vocês produzem e ver aonde vale a pena vocês ficarem, tá? Aqui eu acabei já adiantando essa parte, né? Que eu falei sobre a questão do que a gente está trabalhando dessa forma hoje, que a gente precisa, a gente hoje tem condições de chegar em menos clientes, só que ser mais assertivo. Aí eu falei sobre o preço do SMS, sobre a instabilidade do WhatsApp, porque a gente está tendo que mandar muito menos mensagens do que antes, né? Então a gente está fazendo contato também com clientes que já possuem saldo, tá? Depois eu posso mandar isso aqui escrito para vocês. Qual que é a nossa estratégia principal, né? A gente, hoje, a gente vai trabalhar o cartão benefício, né? Com crédito e cesta para o governo e prefeitura que não precisa de token e que de preferência o banco tem exclusividade. A gente vai trabalhar cartão benefício para os convênios recém-abertos pelo meu cashcard. Em todos os casos, a gente vai oferecer o limite do novo saque para complementar aquele valor que ficou para limite em compra. A gente também consegue usar o de novo saque direto com eles para vocês subirem a nossa senha master. A gente vai conseguir higienizar também as margens para saque complementar de cartão benefício e de RMC, tá? Dentro dos convênios que está liberado liberar saque complementar que não são todos e isso vai ficar claro. Gente, semana a gente higienizou o governo tal porque a gente consegue liberar cartão saque complementar para ele. A gente vai liberar o RMC, então assim, vai estar tudo específico para vocês. O porquê que a gente escolheu aquele convênio, o que que está liberado, referente ao que aquela margem e junto com o arquivo, tá? A gente vai conseguir o FGTS pelo banco master comissão em torno de 18%. A consulta ela está muito rápida, em dois minutos a gente consegue consultar um CPF, o contrato está sendo pago em menos de uma hora e a comissão ainda é mais um, tá? E a gente consegue também a consulta de FGTS em lote todos os clientes que tiverem com autorização ativa pelo banco master, tá? Então o robô ele vai entrar lá, só vai retornar quem tem master, mas tem master e alguns outros aí também que a gente vai confirmar. CCs, mercantil, alguns outros aí que também trabalham com FGTS que a gente também consegue retornar a consulta. A gente vai conseguir disponibilizar para vocês também, tá? e a portabilidade também com taxa, 1,60 pagando 400 de comissão e taxa de 1,40 pagando 2%, quase ninguém faz. Então a gente vai abordar o cliente que tem limite para cartão de saque, né? Aí o cliente mudou o contra-cheque, a gente já vai olhar lá o contra-cheque dele e já vai calcular para ver se tem portabilidade. Então a gente vai conseguir trabalhar todas as margens do cliente e ainda a portabilidade para ele também. Então tem casos de clientes que não querem utilizar a margem do cartão benefício que a gente consegue reverter, fazer a portabilidade com redução de parcela e ele receber o saque imediato do cartão benefício e não sentir. A gente consegue fazer um cálculo ali, o cara consegue, eu consigo fazer a porte dele e reduzir 300 reais da parcela, um exemplo, né? E vou averbar aqueles mesmos 300 de cartão. Então a estratégia é essa. Se o cliente falar, ah, não, mas eu não posso usar nenhum centavo a mais do meu contra-cheque porque eu já estou com tudo comprometido, vocês recorrem à portabilidade e aí a gente consegue fazer um cálculo de quanto a gente consegue reduzir da parcela dele e liberar de imediato. Então a gente primeiro libera de cara, ah, eu consigo reduzir 300, 400, 500 reais da parcela dele. Então a gente dá a entrada na porte, mas já antecipa aquele cartão para ele receber o saco de imediato, depois é só rodar a portabilidade. Então ele vai conseguir pegar um valor igual ou melhor e não vai comprometendo porque ele só vai trocar. O valor que descontava na parcela vai descontar no cartão. Então tem um cliente que é resistente, que não quer utilizar, não quer descontar nada mais no contra-cheque. Quando você joga a portabilidade que quase ninguém faz, automaticamente a gente consegue trazer essa conversão e conseguir gerar venda para o cliente mais resistente, né? Então, como eu falei para vocês, né? Como é que vai ser o fluxo? Vocês mandam um comprovante do Pix no privado junto com o e-mail. A gente vai manter o grupo que está lá. Eu vou ver apenas quantas pessoas entrarem. Se a gente vai só remover do grupo as pessoas que não entraram, se a gente vai criar algum outro. As bases vão ser sempre entregues por e-mail. e a gente vai ter um link no drive que vai ficar fixado lá no grupo para a gente poder alimentar com informação nova. Roteiro operacional, tudo que tiver de novo a gente vai colocar nesse link, nesse drive unificado. Então, a gente vai alimentou o drive, a gente vai avisar. Gente, tem conteúdo novo lá no drive. Vocês vão entrar lá no drive e vão olhar. Então, a gente está tentando fazer tudo que demande menos tempo para a gente para poder ficar tudo ali na palma da mão de vocês e vocês não precisarem ficar ali. Manda para mim o roteiro tal e tem que esperar eu responder para vocês conseguirem continuar trabalhando. Tudo que a gente receber de material referente a esse público a gente vai alimentar lá dentro desse drive e vai avisar. Então, a gente recebeu do banco, a gente alimentou lá, avisou. Então, antes de pedir, vocês podem olhar lá no drive só se não tiver lá. Se eu consigo material X que não tem no drive, aí vou correr atrás de conseguir para poder mandar para vocês, tá? Então, como eu falei lá no... lá dentro do áudio lá no grupo, o valor do investimento vai ficar 300 reais para cada um uma única vez, tá? E a gente vai alimentar a operação de vocês semanalmente com novos lotes de bases com margem de nada para governo, prefeitura e FGTS, tá? Uma vez na semana a gente vai ter uma call para poder a gente passar feedback sobre os nossos resultados, tirar dúvida de vocês e alimentar a minha operação, o que que está fazendo, o que está dando certo, né? Falar mais da parte operacional, a gente vai ter pessoas do banco que vai vir dar todo treinamento para você de digitação, de consulta, para quem nunca viu o governo na vida conseguir se encaixar ali e conseguir trabalhar, tá? Então, a gente vai ficar bem organizadinho como se fosse mesmo um grupo de mentoria, que a gente vai ter encontros pontuais, se organiza para a gente poder conseguir vir junto ali no... no vivo, porque a gente consegue tirar dúvidas ali mais pertinho de vocês, para a gente poder conseguir de fato virar a chave, a gente entende como o mercado ele não está favorável como já teve outras vezes, mas porque muita gente ainda insiste em fazer aquilo que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando que está rentável, mas tem muita coisa para fora do mercado que quase ninguém fala, porque não é todo mundo que trabalha e que está rendendo muito mais do que a gente acredita. Dentro dessa reunião que eu tive diretamente com o banco, eu até falei com o aluno, foi nem ele que me mostrou, não, ele ali falando comigo, me mostrando o sistema, eu vi, tipo assim, pô, 524 mil de comissão paga na semana. Então, assim, tem alguém vendendo, sabe? Então, a gente sabe que o negócio realmente está rodando, só que a gente fica limitada à maioria, ao que todo mundo está falando que está fazendo e aí, no final das contas, a gente acaba brigando, né, querendo um tirar da mão do outro, igual eu vi um vídeo aí esses dias, pô, de uma pessoa aí falando que, ensinando a oferecer para o cliente entrar antes cinco dias para entrar com salário de dois mil reais, desbloqueio, brigar e oferecer 49 mil de proposta para o cara que recebeu dois mil de INSS. Eu não estou aqui para isso, sabe? Para poder ficar vendendo mentira e brigando, tentando tirar a proposta do cara que digitou primeiro, sabe? Então, se eu tenho um banco que faz, que ninguém faz, se eu consigo oferecer para o cliente aquilo que ninguém pensou que vai fazer, porque a maioria da empresa fala assim, eles focam lá, eles vão oferecer cartão, mas não pensa que o limite que o cliente hoje não pode pegar total, a gente consegue liberar de imediato com um novo saque desse da vida, ele não pensa que a gente pode diminuir a parcela com portabilidade para o cara não sentir no contra-jeque que ele vai tirar do saque, então tem muita coisa fora da caixa que a gente consegue oferecer para o cliente, porque o cliente que mais tem valor, você não vai conseguir fechar com ele, como o pessoal fala preenchendo ficha, como é que eles falam? Tem um negócio que o pessoal fala, é só preencher ficha, é tirar pedido, é tirar pedido, como se você ligasse para o cliente e falasse, quer, tá bom, estou mandando o contra-cheque, a gente sabe que na prática não é assim que funciona, o cliente que tem mais valor ele vai querer entender um pouco mais sobre taxa, sobre parcela, como é que desconta, ele vai descontar um pouco da realidade dele fora do contra-cheque, o que vai te dar a oportunidade de conseguir negociar e fazer com que ele pegue aquele consignado para aliviar outras questões que estão fora do contra-cheque, enfim, são infinitas possibilidades que a gente consegue trazer para a operação junto para poder de fato ter resultado, se a gente não quer sangrar e continuar trabalhando, igual eu já trabalhei em dia 14 horas por dia para poder a conta bater no final do mês, a gente tem que trazer algo que vai trazer lucro, entendeu? Ainda mais para quem é home, eu quero fechar poucos contratos com comissão razoável todo dia, e no final do mês eu consegui fechar a conta, respirar e viver confortavelmente, é o que eu busco para mim e é o que eu desejo de fato para vocês ali na ponta, entendeu? Então, de base já pronta para entregar para vocês, a gente não tem que estar trabalhando mais com quantidade de base não, a gente está trabalhando com total de saldo, tá? Eu tenho 80 milhões de saldo positivo para mandar, para compartilhar com vocês, para mandar hoje já, que já está comigo ali pronta, é só eu separar a porção e mandar para vocês já começarem a trabalhar, tá? Aí quem for precisar de senha, a gente já consegue hoje mesmo pedir, para deitem que segunda-feira vocês já estarem com a senha de vocês, e na terça-feira a gente já tem o primeiro encontro, que vai ser 100% operacional, para vocês conhecerem o sistema, consulta, simulação, todas as particularidades para poder iniciar a prospecção, então a gente já estima que na outra dessa feira todo mundo esteja vendendo e só esperando base de novos convênios para poder colocar em prática, tá? Ficou alguma dúvida até aqui, gente, com relação a valor, prazo, data, encontro? E como fica aquela questão do CRM? Depois de fechar, os primeiros 50 vocês liberam na hora? Bateu os 50, a gente já vai acompanhar por aqui, né? e eu já peço um usuário pra vocês e um treinamento pra vocês conhecerem por dentro ali como é que alimenta ele e tal, é o Webdeck. Lê, cai aqui, e não peguei, cai aqui, não peguei os valores. Miro, vai ser 300 reais que vocês vão investir e a gente vai alimentar a base, é pra vocês de base, treinamento e informação durante um mês, tá? Uma base por semana, um encontro por semana durante quatro semanas. e aí a gente volta a conversar no próximo mês, porque, por exemplo, dependendo de como for o nosso resultado em conjunto, eu posso tentar pedir pra que eles arquem com o robô que eu uso pra higienizar, eu posso pedir pra não ter que pagar nada de CRM, eu posso começar a barganhar mais vantagens, porque quando a gente começa a trazer resultados precisos, a gente começa a barganhar também diferenciais. Então, pode ser que na renovação, a gente conseguiu um conjunto vender tanto, ninguém precisa investir nada, então vamos diminuir pra 150, sem promessas, a gente vai entregar o nosso melhor e no mês que vem a gente vai sentar, eu vou trazer dados pra vocês, a gente vê o que a gente vai fazer pra poder continuar, mantendo esse mesmo ritmo, porque o governo, hoje, prefeitura, são convênios que não tem ameaça, não tem burburinho, não tem possibilidade de cair, não precisa de governo votar em nada, não tem, a única que existem motivos que tem é a abertura de novos convênios, é um convênio que tá blindado, não tem possibilidade de cair em nada, não precisa de ninguém pra votar em nada, tá tudo já rodando 100%, é só aguardar convênios novos pra poder prospectar, então, assim, eu acho que hoje é o campo mais seguro pra se trabalhar, dentre todas as possibilidades, né, de, e por segundo vai na FGTS, porque a gente já tem estimativa positiva, a gente já sabe que não vai dar em nada, que não vai conseguir derrubar, né, que quem queria derrubar já tá tendo que ceder, porque viu que não ganhou força, então, a gente tem estimativa positiva, mas ainda assim tem qualquer um de chance, né, de alguma coisa mudar, o governo não tem burinho, não tem nem nada que nos ameace nos próximos dias ou meses, então, acho que é o lugar mais seguro pra gente conseguir mergulhar de cabeça hoje. Alguém queria falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? É. Acho que deve ter sido sem querer. Então, pessoal, é isso, tá, a gente, a gente tá com, deixa eu ver quantas pessoas lá no... Ela tinha, acho que mais de 50. Tem um povo que não entrou no grupo que... 57 pessoas, a gente vai limitar isso aí a 30 vagas, tá, pra gente não ter uma demanda muito grande, porque a gente quer e precisa focar na nossa operação, até porque eu fiquei muito tempo ausente por algumas questões pessoais, então, eu tô voltando hoje, não porque o programa resolveu, porque o programa gravou e eu vou precisar de recurso pra poder conseguir continuar tentando amenizar as coisas, então, não vou conseguir trazer muita gente, porque eu quero pegar com vocês de perto, né, porque eu preciso fazer o volume expressivo de produção lá dentro do banco, porque eu quero, eu tenho outras coisas pra negociar a mais, que eu ainda não consegui negociar e não vou cegar enquanto eu não conseguir, então, a promessa que eu posso fazer é essa, que é o que é certo, que é garantido, e a gente vai conversando, vocês vão receber insights direto do banco, dentro das reuniões, porque a galera fala, eles falam mesmo tudo que tá pra acontecer e vocês vão ter a oportunidade de estar ali direto junto com a gente, tá, e a gente vai junto, eu vou mandar a chave pix lá no grupo pra vocês conseguirem, a gente já ir agilizando, base, pedido de senha, pra terça-feira que vem a gente já tá tudo com alinhadinho ali pra poder começar mesmo colocar as campanhas ativas, ajudar vocês a contratar o número fixo pra quem nunca contratou, com deveria específico, enfim, é, então, a gente vai com o Master, com o meu Cascard e com alguns bancos pra FGTS, o Cred pra FGTS, por exemplo, a gente vai, mas o foco principal é o governo pro Master e meu Cascard, o Master a gente vai focar pra higienização de consulta que não precisa de token e o meu Cascard pros convênios que abre toda semana, aí, mas a gente vai falar, ó, essa base aqui é pra trabalhar o meu Cascard e essa é o Master, a gente vai falar, vai ser bem específico quando a gente mandar, aí vocês vão receber o base, o roteiro, tudo direitinho. Olê, você acha necessário o pessoal ir pedindo pelo menos uma senha pra sua promotora pra consultar o saldo? Tudo bem, mesmo que você vai mandar, né? Mas, sei lá, eu acharia interessante aí, né? Se colocar nesse pacote, cada um tem uma senha de consulta. É tranquilo, porque demora um pouco pra não ficar refém também, sei lá, do CRM. É, não, até porque vai precisar digitar a proposta, né? Simular na tela, o cliente vai falar que não quer o valor todo, que quer o valor menor, que quer ir menos vezes. Então, a senha, ela é essencial, né? Pra você ter liberdade de negociar com o cliente. É, então, se você puder alinhar aí com a promotora que você tá, pra eles ir disponibilizando uma senha de consulta por fora, né? Porque ajuda bastante. A pessoa vai, já tá num convênio ali. É, e aí, e aí, um exemplo, não fica, né? Ah, vem uma outra pessoa por fora. Aham. Sei lá, já ajuda muito, né? Pelo menos. Não, por mim, é o melhor dos mundos, que cada um de vocês tenha, porque vocês vão ter, é necessário, foi o que eu falei, só não vai pedir, ah, por exemplo, eu já tenho uma senha do Master, eu já tô alinhado, eu amo o meu gerente, não quero sair de lá, aí, ok. Isso, é. Né? Não é obrigatório pra participar, mas se você tiver com a gente, é ótimo, porque, por exemplo, tem saldos muito altos, gente. Então, assim, vai ter cliente que vai falar, pô, não quero 40 mil, eu quero 20, aí você vai ter que ter a senha pra ir lá e simular o 20, porque na base vai estar o valor cheio. Aí vai ter cliente que fala, eu não quero em tantas vezes, eu quero em menos vezes, não quero 96, eu quero 84, eu quero 60, entendeu? Aí a gente consegue ir lá e simular. Eu tô falando na senha do portal, tá? Do portal do governo do... Também, também a gente consegue, a gente consegue. Como você falou, demora um pouquinho mais, mas, por exemplo... Isso, isso. Dentro do convênio do Master, a gente já consegue trazer tudo ali, e do meu cashcard também, não precisa entrar no portal, ao menos que a gente vai focar num convênio que peça token. Aí a gente vai precisar entrar no portal. Mas se não precisar de token, a gente já consegue virar pelo banco. Entendi. O Master, inclusive, dá até os dados bancários já pra depósito. Nem os dados, você só convive com o cliente, você é o mesmo. Mas tu não precisa colocar nada, ele já abre tudo do cliente, tudo. Só vai confirmando com o cliente se é aquilo ali mesmo, se mudou alguma coisa, mas os dados estão tudo ali. Uma coisa importante é que tem senhas de bancos que o convênio não tá. Aí você tem que pedir a parametrização. Parametriza, é. É isso. E o bom é que, assim, a gente já tá, assim, já vai estar na frente de tudo isso, né? Porque quando eu subir a higienização, eu já vou olhar se ali tá parametrizado, se tem um convênio. Então, assim, a gente já vai fazer essa consulta prévia pra já ir na higienização certeira, pra gente não perder tempo. Beleza. Tá bom? Vai estar tudo alinhadinho e a gente vai passando todo esse feedback lá dentro do nosso grupo. E aí a gente vai conseguir, por exemplo, eu vou fazer uma enquete pra ver qual melhor horário de terça-feira pra gente poder entrar e vai ser fixo. Ah, vai ser 10 da manhã, vai ser 7 da noite, vai ser 2 da tarde, vai ser toda terça-feira aquele horário. Aí vocês conseguem se organizar pra gente poder participar junto e se juntar força, né? É o que tem, acho que, pra hoje. em vez de enxergar o outro como concorrente, enxergar como parceiro e tentar fazer volume pra poder ganhar poder de barganha e negociação, de melhorar o comissãoamento, de baratear a ferramenta, enfim. Eu acho que é isso que eu enxergo como uma saída nesse momento, né? Mais alguém tem alguma dúvida, galera? Acho que o mapa funcionou. A gente vai tentar juntar os dois vídeos num só. Vou botar no YouTube pra vocês. Pra subir no YouTube com um linkzinho que vai ficar provisório, a gente vai deixar no ar até fechar as 30 vagas. Independente, tá, gente, de completar as 30, a gente vai botar pra frente porque se entrar menos pessoas vão ser menos cotas e menos higienização. Então, a conta vai bater pra gente de qualquer forma. A gente não vai ficar limitado a bater qualquer tipo de meta, né? E eu vou mandar também o mapa lá com tudo direitinho pra vocês saberem que a gente vai entregar a estratégia tudo bonitinho e a gente vai se movimentando, tá? Mas dentro do formulário que eu vou mandar pra vocês, vocês já conseguem colocar lá. Vou botar assim, quero senha do portal, vou querer senha pra digitação, a chave Pix pra cadastrar pra vocês receberem o comissãoamento direto, vai tá tudo lá. Então, preenche o formulário, a gente já vai conseguir trabalhar em cima disso. Chegou a senha, que vocês vão receber a senha ali no WhatsApp. E a base vai ser sempre por e-mail. Tá bom, pessoal? Acho que a gente já conseguiu falar tudo. Eu vou mandar o resuminho lá no grupo e a gente se movimenta com quem vai participar pra gente poder cair pra dentro e fazer acontecer e sair de quem sofre do mercado e quem corre por fora. Porque eu não tenho opção de sair nesse momento. Eu tenho que sobreviver e continuar. Quem quer falar? É. Acho que alguém queria falar alguma coisa. Acho que o pessoal esbarrou. Então, é isso, galera. Eu vou... A gente vai partir pra mão na massa. Eu não vou abrir o grupo porque faz muito movimento e a gente vai precisar agilizar outras questões que são prioridades, que é separar a base, que é ver o usuário sem. Então, se ainda assim ficou alguma dúvida, podem mandar no privado e o comprovante também que vocês podem mandar no privado. Eu vou mandar a chave Pix lá. Tá bom? É isso. Boa sexta-feira pra vocês e vamos cair pra dentro que trabalhar é a melhor opção que a gente tem agora. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Boa sexta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.